Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conhecer um pouquinho da vida desse profissional médico que está formado mais ou menos há cinco anos e que está trabalhando no hospital Uopecanda Cidade de Umarama, Dr. Matheus Ribeiro Canamura. Tudo bem com o senhor? Muito prazer, Tamires. Tudo excelente. Graças a Deus. Prazer. Espero que você se sinta muito bem na nossa cidade e principalmente, é claro, no hospital Uopecanda. Muito obrigado. Já estou me sentindo em casa. Já? Já fui me acostumando com todo mundo aqui. A cidade é muito acolhedora, né? É capital da amizade, então é fácil de se acostumar com a cidade, né? Verdade. Você está aqui há quantos dias? Eu estou aqui aproximadamente umas três semanas, mais ou menos. Já conhecia mais ou menos a cidade, já estou trabalhando, né? Estamos atendendo o ambulatório de SUS, né? Convênio, pacientes particulares também, atendendo pacientes internados, né? Enfim, todos os pacientes que precisam aqui de atendimento cardiológico na Upecanda. Que bom. Você veio de Londrina? Vim de Londrina. Você é londrinense, então? Na verdade, eu nasci em Goiouerê, acredita? Ai, mesmo? Eu nasci em Goiouerê e fiquei 24 horas só lá. Meu pai, daí já tivemos alta do hospital, foi só pra nascer e já voltaram pra Londrina. Então, nasci em Goiouerê, mas sou de Londrina, né? Morei a vida inteira em Londrina, praticamente. Aí, cursei em Medicina na Sesumar, lá em Maringá, né? Uma boa universidade. É. E já voltei, fiz residência de clínica médica, depois cardiologia, né? Em Arapongas. E daí, finalizei minha formação. Arapongas, sempre que a gente fala de Arapongas, a gente lembra, assim, que muitas pessoas com problemas cardiológicos iam pra cidade de Arapongas ou pra cidade de Cascavel, coisa parecida. Era isso, mais ou menos? Isso. Era um hospital que ele tinha um enfoque inicialmente mais oncológico, também igual ao OPECAM, e acabou virando um hospital cardiológico, praticamente. Então, assim, eu fiz residência lá, né? Peguei um costume muito grande de ver pacientes cardiológicos, depois fiz residência de cardiologia, propriamente dita, né? E nós vimos muitos casos, né? Então, tô muito acostumado a ver pacientes que precisam de caraterismo cardíaco de urgência, paciente infartado. A residência foi tensa. Foi corrida. Foi corrida. E atendia, principalmente, pacientes SUS, né? Na verdade, quase 100% era paciente SUS. Então, tinha uma demanda infinita, praticamente. Atendíamos muitos pacientes, né? Mas é lógico, isso aí é muito importante, né? Quanto mais pacientes você atende, mais você aprende também com os atendimentos, né? Então, graças a Deus, a formação foi muito boa. Que bom, né, gente? E eu fico feliz em saber que na nossa cidade de Norama está chegando, né, mais um cardiologista e principalmente aqui no Hospital OPECAM para fazer parte do quadro, né? Isso. Dos doutores aqui. Então, você já está atendendo? Já, já estou atendendo. Já tem bastante pacientes? Já. Ainda por enquanto, o convênio particular está vindo devagarzinho, mas SUS já tem um monte, já tem bastante paciente que precisa, né? SUS, sim, sim. Isso, além de atendimento cardiológico, tem principalmente pacientes de atendimento de risco cirúrgico, né? Verdade. Tem muita cirurgia aqui oncológica, ortopédica, urológica, que precisam do risco cardiovascular antes de operar, né? Que é sempre necessário. Verdade. Sempre necessário. Você é filho de oriental? Eu sou misturado, né? Metade japonês com português. Meu pai é de japonês e minha mãe é de português. Olha que interessante. Então, vira uma mistura. Eu já ia falar que podia ser o japonês com o italiano, porque dá uma mistura muito bonita. Dá um bom resultado também. Mas é um belo médico. Pô, agradeço. Doutor, agora, por que você escolheu a cardiologia? Podia escolher tantas outras profissões? Essa pergunta é boa. Primeiro que, assim, antes de querer medicina, eu tinha muito interesse em física. Quase fiz física. É sério? Por muito pouco. E acabou que eu mudei de ideia, assim, e fui mais pro lado da medicina. Então, sempre gostei muito de área exata. E o nosso coração é igual um motor de carro. Ele é muito exato. Não existe muito axômetro, subjetividade na cardiologia. Ou é ou não é. É tudo calculado. É muito certinho. E a cardiologia dessas áreas todas da medicina, ela talvez seja a área mais exata de todas as nossas áreas. Tem outras áreas que também são assim, mas a cardiologia é muito assim. Então, por exemplo, você está tratando um paciente que está hipertenso, com a frequência cardíaca aumentada, coração disparado, você dá uma medicação, você já espera o resultado X ali, sabe? Você já tem alguma coisa a esperar. E tem áreas que é muito assim, vamos ver o que vai acontecer e tal. Cardiologia não. É muito certinho. E isso sempre me atraiu na cardiologia. Além disso, meu pai também, ele teve, eu estava fazendo residência de clínica médica, que é um pré-requisito para você fazer cardiologia, né? Clínica médica, uma residência, né? E meu pai teve um infarto. E isso mexeu comigo. E eu achei assim, que fazia muita diferença o diagnóstico rápido do infarto, né? Ele sobreviveu, graças a Deus, fez um cateterismo, lá ficou tudo certo, hoje está perfeito, muito bem, sabe? Não ficou com sequela, nada. Graças a Deus. Mas, isso aí mostrou para mim a importância de você conseguir fazer um tratamento efetivo, um diagnóstico rápido, né? A diferença de um profissional capacitado na cardiologia. E me atraiu ainda mais, eu achei desafiador. você ter pouco tempo para decidir, para interpretar um exame, mostrar que realmente o paciente está infartando, decidir que o paciente precisa de um cateterismo de urgência. Então, isso aí me atraiu demais na cardiologia. Depois que eu vi esse quadro do meu pai, eu falei, ah, não, eu preciso fazer cardiologia, preciso trazer esse benefício para outras pessoas, me especializar, me capacitar para isso, né? Então, isso sempre me trouxe interesse. Daí eu fiz residência de cardiologia e graças a Deus estamos aí. Tem mais alguém médico na jornada? na família ou não? Temos, 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 mas nenhum na área da cardiologia, né? Eu tenho um tio que é ginecologista, um outro tio que é pediatra, uma tia que é oftalmologista, uma tia que é fisiatra, né? Tem bastante gente ali, né? Tem bastante gente, mas cardiologia, acho que ninguém se interessou, só eu mesmo. Verdade. Doutor, já que nós estávamos falando até do seu pai, né? Que infartou, é claro que quando uma pessoa tem problemas de infarto, alguma coisa assim, o tempo é vida, né? Então, quanto mais rápido você socorrer a pessoa, é lógico que você consegue fazer alguma coisa. Com certeza. E agora, vamos falar, até eu estava comentando com ele, nós estávamos conversando em off, mas eu achei muito interessante a explicação do doutor Matheus a respeito de dor de cabeça, caminhada, pessoal que faz academia, pessoal que, vamos imaginar, o doutor Matheus, ele só tem tempo de dormir no máximo cinco horas, mas no domingo o doutor Matheus vai dormir oito horas, né? Graças a Deus, vai dormir bem. Por que que da dor de cabeça a gente dorme um pouco mais? Daí, não tem muito a ver com a parte cardiológica, um pouco mais a ver com a parte tanto neurológica, Nem sempre a dor de cabeça tem a ver com a parte... isso, nem sempre tem a ver com isso. Uma coisa que acontece muito é que assim, também é questão posicional da pessoa na hora de dormir. Então, grande parte das dores de cabeça, quando você acaba de acordar, é geralmente estar numa postura não muito correta e quanto mais tempo você vai dormindo, às vezes, com aquele tempo que não está sendo o teu tempo costumeiro, um pouco a mais, às vezes a pessoa até começa a ter pesadelos, né? Ter sonhos ruins ali. Poxa, passei do ponto, dormi demais, tive um pesadelo terrível, tal. Então, isso aí é normal, daí a pessoa vai ver, já acorda torta também, então, isso contribui demais, uma postura errada tanto da cervical, né? Quanto da coluna, a pessoa às vezes acorda já com dor de coluna, uma dor na cervical, então, muitas vezes contribui nesse sentido, assim. E agora, por quê? Eu vou fazer perguntas aqui, que às vezes até acontece comigo, então, eu vou tirando dúvidas. Já aproveita, É, não é verdade. A caminhada, a pessoa que costuma fazer uma caminhada e começar a dar dor de cabeça, é normal isso ou não? Olha, isso pode acontecer, né? Algumas, são vários fatores diferentes que podem acontecer. Uma coisa é a falta de condicionamento físico, né? Nós temos uma elevação da pressão arterial, nossa pressão vai subir, até de maneira fisiológica, até esperado que a pressão suba durante o exercício físico. Por motivo do esforço, lógico. Isso, o nosso coração, ele vai bombear mais sangue porque o músculo está precisando de mais energia, de mais sangue para ele poder funcionar e contrair mais. Então, a pessoa está precisando de mais energia. O coração, obviamente, vai mandar esse sangue oxigenado numa frequência mais acelerada, né? Uma demanda maior. Isso aí vai subir a pressão do paciente, né? Vai subir a pressão naturalmente do paciente. E às vezes, você não está acostumada com essa pressão que vai subir. Te assusta. Te assusta. Até, por exemplo, eu estava comentando com ela, o Zen Bolt, se for medir a pressão arterial dele logo depois que ele corre 100 metros, vai estar elevado. Ele é hipertenso? Não. Na verdade, ele precisou subir essa pressão arterial para poder ter força suficiente para praticar o exercício físico que ele estava realizando. Então, assim, nós temos que ter essa consciência. E outro ponto, também, diferente, lógico, é o paciente que já é hipertenso e que ele vai praticar uma atividade física e a pressão dele sobe de maneira muito exacerbada. Isso pode acontecer também. Além do fato, igual eu comentei, do preparo físico, essa parte muscular, do despreparo, do condicionamento físico, que também pode gerar dor de cabeça também. Lembrando que a dor de cabeça da pressão alta vai ser aquela dor na nuca que a gente vai esperar. Nem sempre vai aparecer, tá? Mas nem sempre vai aparecer. Mas é verdade. Tem que cuidar muito com isso, né? Doutor, a tua relação com o paciente, como que é? Olha, eu costumo ser muito, assim, objetivo com o paciente, assim, direto. Sempre falando a verdade. Sempre falando a verdade, porque a gente não pode esconder e minimizar um problema cardiológico, que é, geralmente, uma doença rápida. Tanto a parte, assim, por exemplo, de alguma complicação, de uma descompensação cardíaca, quanto a parte até do benefício do paciente melhorar, é tudo rápido. O paciente melhora rápido e pode piorar rápido. Então, ele tem que estar muito bem ciente. A gente tem que ser muito sincero nessa relação. E outra coisa é a questão da empatia, né? Que a gente sempre tem que trabalhar. Se você não conseguir se conectar muito bem com o paciente, como se ele fosse um colega, um amigo, né? Muitas vezes, ele vai deixar de te trazer informações e não vai aderir muito bem ao tratamento. Começar a esconder informações do médico. Não vai seguir as orientações. Se ele não te enxergar com confiança, com empatia, não tiver aquela conexão, às vezes, não vai respeitar algum comentário que você vai fazer para ele parar de beber, para parar de fumar. Às vezes, você fala, poxa, que médico chato, né? Então, a gente tem que ter uma relação boa com o paciente. Ao mesmo tempo, você tem que mostrar que você tem a autoridade ali, né? E você tem a competência porque você estudou muito, trabalhou muito e você está falando que tem que tomar um remédio tal, uma orientação de exercício, de alimentação tal, porque você estudou. Então, você não pode ser aquela coisa, ai, vamos decidir juntos, né? Então, a gente tem que mostrar que a gente realmente tem aquele conhecimento que pode ajudá-lo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa conexão, essa amizade, a gente tem que realmente trazer e ditar realmente o que a gente precisa que o paciente faça. Tanto de medicação, quanto muitas vezes a mudança de hábitos de vida, né? Que precisa, precisa dos dois, né? Tanto a medicação, quanto, às vezes, parar de fumar, óbvio, né? Parar de fumar, pelo amor de Deus, é uma coisa que precisa acontecer. Nem deveria ter começado. Nem deveria ter começado. Atividade física, são coisas, lógico, que precisam estar alinhadas. Então, para que o paciente, ele siga bem isso aí, você tem que ter uma relação muito boa, né? Com ele, né? Muito próxima. Verdade. Qual que é mais fácil você atender? Um homem ou uma mulher? Mulher. A mulher é mais obediente? Mulher é mais obediente, procura mais, mesmo não precisando. E o homem precisa mais e procura menos o médico. Aquele negócio, o marido fala, você tem uma mania de médico, mulher? Pelo amor de Deus, para que procurar tanto médico? Mas, daí com tudo isso, se diz que morre mais homens do que mulheres. Isso, isso. Porque as mulheres procuram mais os médicos, o atendimento, né? Qualquer coisa de anormal, ela já procura. Já vai procurar. Não só procurar, mas ela é obediente em relação às orientações. Tudo. Porque ela sabe que vai trazer benefício para ela. Sim. E ela é obediente, ela é regrada, né? O homem, lógico, a gente não pode colocar como uma regra, né? Mas, assim, o homem, eu costumo preferir que ele vá acompanhado da sua esposa. No caso, quem não tem esposa, vai com a mãe, sabe? Eu acho muito importante. Só porque depois pega no pé, né? É, vai pegar no pé, vai pegar no pé. Faz isso que o doutor falou. A gente não confia muito, assim, quando o homem vai lá, né? Sozinho. É, a gente dá alguma orientação para ele, né? Olha, tem que parar de beber, parar de fumar. O senhor está bebendo muito, está bebendo muita pinga. Daí, ele dá aquela risadinha, assim, tipo, não vou fazer nada do que você está falando, sabe? Então, assim, realmente é muito mais fácil de lidar com as mulheres. Mas, nos últimos anos, por exemplo, antigamente falava que a mulher deveria fazer um check-up cardiológico anual, né? A partir dos 45. E o homem, a partir dos 40. Hoje, já está igual. A partir dos 40 anos, é indicado que a mulher também faça o check-up anual cardíaco, né? Aumentou o... Lógico, não está igual dos homens ainda, mas se aproximou o número de infartos em mulheres também. Muito, assim, questão de estresse, né? Essa questão da carga horária que a mulher ocupou melhor, né? O espaço dela no mercado de trabalho, também trouxe mais estresse também, né? Então, tem seus... os seus ônus também, né? Tem os seus ônus também. Então, trouxe um pouco mais de estresse. Com estresse, às vezes, aumentou a incidência de tabagismo, de vícios, né? De má alimentação, por conta do trabalho. Então, acabou atrapalhando um pouquinho. Mas, ainda assim, pelo fato de a mulher ser mais regrada, mais cuidadosa com a sua saúde, ainda assim, é muito melhor atender o público feminino que o masculino, sabe? Ela diz que a mulher lutou muito e luta ainda pela sua independência, né? Ela, vamos falar assim, que as mulheres conseguiram, né? Mas, também, junto com tudo isso, veio problemas sérios de saúde e também de vícios. Mulheres que fumam mais, mulheres que se reúnem com as amigas pra uma rodada de cerveja, pra uma noitada, coisa assim. Geralmente, até depois de um trabalho árduo, né? Isso. Trabalha o dia todo. E daí, vamos pra noitada e, às vezes, o coração também, ele reclama, né? Acaba sofrendo, né? Isso. Porque nós temos que cuidar muito. O senhor falou que, no mínimo, uma vez por ano, então, deve procurar o seu médico cardiologista. Isso, sim. Isso tanto para o homem quanto para a mulher? Isso. Ou é diferente? Sim. Tanto para o homem quanto para a mulher. Isso que eu tô falando é até de pessoas do público normal, que não tem doença cardíaca. que eu tô falando de maneira geral até. Sim, sim. Isso, para quem, logicamente, já tem um problema cardíaco, né? Já infartou, é até mais precoce esse retorno no médico. Mas eu tô comentando apenas do público, assim, que, teoricamente, não tem nenhuma doença. Porque, por exemplo, lembrando do infarto, que é a doença cardíaca mais perigosa, né? Que mais gera óbitos, né? complicações. O infarto, muitas vezes, ele vem do nada. E a pessoa nunca... Fala, mas eu não tinha nada. E ele é terrível, porque ele é muito agudo. Muitas vezes, ele não dá avisos para a pessoa. Algumas vezes, ele fala, ah, já estava sentindo uma dor no peito, estranha, já estava me sentindo mal. Mas... É muito comum você ver paciente que fala, nunca senti nada. De repente, veio aquela dor no peito, que correu para o braço, e fui parar lá no hospital. É muito comum. E exames de check-up, eles conseguem rastrear precocemente, né? Assim como outros exames de rastreio em outras áreas. E conseguem, às vezes, descobrir anteriormente que o paciente tem um problema cardíaco. Né? Então, por isso a importância dessa prevenção, né? Que é o exame anual, né? Exatamente. Eu vou para o comercial e eu volto já, já. Continuando, botando esse papo gostoso e contraído com o doutor Matheus. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindo no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar aqui no bate-papo, então, com o doutor Matheus Eu estava conversando até com o doutor Matheus Que com o covid É o que a gente ouve falar Não sei se é verdade O doutor Matheus vai responder pra gente Que com o covid, com a passagem do covid Essa pandemia Muitas pessoas passaram a ter problemas sérios Coração É verdade, doutor? É verdade Muitas vezes o covid Ele gerou um problema Igual você falou Crônico Que ficou com a pessoa Continuou com a pessoa E na maioria das vezes, na verdade Eram alterações passageiras Passageiras, né? Sim Citando os problemas No caso da miocardite Miocardite é uma inflamação do coração Do músculo do coração Oriundo do covid Que o covid era uma doença Que inflamava não apenas os pulmões, né? Mas inflamava o corpo inteiro muitas vezes Verdade Inflamava o corpo inteiro E no caso Ele inflamando o músculo do coração Deixava esse músculo inchado Enfraquecido Sabe? E esse músculo inchado Ele vai contrair com menos força Certo? Sim, entendi E ele contraindo com menos força A pessoa ficava se sentindo mais cansada Né? Com mais falta de ar E pensava que era pulmão Fazia um raio-x do pulmão E a via tava limpo Daí ao invés de chegar ao coração Tinha esse quadro de miocardite Né? Pós-covid Daí o tratamento que se faz Que se faz, né? Que se fez na época de crise Principalmente Foi tratamento Padrão de miocardite Que é o mesmo tratamento Da insuficiência cardíaca Que é o coração fraco Mesmo tratamento Da insuficiência cardíaca E os pacientes Muitas vezes A maioria das vezes Revertia esse quadro Sabe? Mas tem indicação De continuar com o medicamento Continuar com o tratamento Né? E outra coisa Que aconteceu muito Tamires com o covid Foi quadro de infarto Porque o covid Ele fazia muita embolia Muita formação de trombose De coágulos Dava embolia pulmonar Dava trombose E muitas vezes Esses êmbolos Esses coágulos Né? Na verdade Quando dá uma trombose Esse coágulo Ele vai migrar Daí ele chama Êmbolo Muda de trombo Para êmbolo O nome Faz a embolia Tanto a embolia pulmonar O TEP Embolia pulmonar Que dá Às vezes Uma morte bem rápida Nas pessoas Quanto Esse êmbolo Também ia para as artérias Do coração Para as coronárias E gerava um infarto Então ao invés De ter aquela plaquinha De gordura Daquele paciente Hipertenso Diabético Tal Muitas vezes Era um coágulo Então por causa do covid Às vezes Tinha um infarto Por embolia Por trombo Daí formava um coágulo Ali que gerava um infarto Né? Então também tinha casos Assim No caso do covid Até não era tanto embolia Era mais trombo mesmo Formava coágulo Dentro das artérias Do coração Sabe? Interessante isso Doutor Falando de coração Tudo É claro que Com o passar dos anos É O nosso corpo Tudo Tanto quanto a nossa pele Nossos órgãos Eles vão envelhecendo Também É lógico Né? E O coração Ele fica mais fraquinho Conforme nós vamos envelhecendo? Sim Normal Acontece Mesmo fazendo exercício físico Tudo Ele Vai também? Ah Faz parte Do envelhecimento Também Né? Em relação a isso Nós podemos retardar ao máximo Né? Podemos retardar ao máximo Mas Ele não vai ser Diferente dos outros órgãos Né? É igual Músculo Rim Todos os outros órgãos Eles Também vão ter Esse problema Que é normal Do envelhecimento Mas é lógico Que a gente consegue Ao máximo Retardar E lidar com os problemas Que vem com o envelhecimento Né? Então por exemplo As nossas artérias Também Elas ficam mais duras Com a idade Mais calcificadas Rígidas Elas vão ficar rígidas E muitas vezes Vai subir a pressão Mesmo Né? A gente vai iniciar medicamentos Pra pressão Tudo Mas é normal Que a pressão Seja mais alta Seja mais alta Até nós toleramos Um pouco mais Por exemplo O paciente muito idoso Ao invés da gente Querer aquela meta De 12 por 8 De pressão 120 por 80 A gente tolera Até 14 por 9 140 por 90 A gente tolera Porque é esperado O coração está doendo Hoje Atrás do osso Do externo Aqui Do osso externo Aquela dor Forte Do lado do peito Do lado esquerdo Precordial Que a gente chama Correndo pro braço Correndo pra mandíbula Pra cervical Pra costas Daí Então Daí É uma dor Muito típica De infarto Daí É uma dor Típica Certo É É uma dor Que vai piorar Com exercício É uma dor Que ela vai melhorar Quando você fica quietinho Em repouso Certo Então Essa é uma dor Muito típica Mas existem Dores Que não são típicas Principalmente Em mulheres Em diabéticos E idosos São dores atípicas Por exemplo De infarto Ou de angina No caso Que a gente chama De A pessoa que tem Uma dor crônica Mais de dois meses A mesma dor Que não piora Que o mesmo padrão De dor no peito Que é do coração mesmo Daí no caso A gente que tem Plaquinha no coração Mas muito antiga E não mudou nada Tá sendo bem medicado A gente chama de Angina estável Porque o quadro Angina é dor no peito Quadro estável O quadro está estável Quando a pessoa Tem essa alteração Não chega a ser infarto Mas está piorando a dor Mudou o tipo de dor Em menos de dois meses Já é uma dor diferente Está piorando A pessoa está começando A sentir mais Mais cansada Uma dor mais prolongada Não está melhorando Quando fica parada Está começando a ficar Um pouco pior A gente já chama De angina instável Ou seja Aquela plaquinha Está ficando instável Está crescendo Está tendo alterações Naquela placa A plaquinha de gordura Nas artérias do coração E o infarto É quando já fecha Mesmo aquela artéria Do coração E a pessoa sente Uma dor Muito grande Muitas vezes Fala que é A pior Uma das piores dores Da vida Uma dor terrível E daí procura Serviço de urgência Mas é bom Sempre lembrar Tamires Que o idoso Diabético E as mulheres Podem ter dores diferentes Eu ia te perguntar Isso Às vezes Dor no estômago Às vezes Fala Poxa O médico Estava com dor no estômago Fui lá para o hospital E o médico Pediu Exames de sangue Para ver se não estava infartando Realmente Tem exames de sangue Que mostram Que a pessoa Esteve infartando É mesmo Dá para fazer um exame de sangue Então para saber Como que está Isso E muitas vezes A mulher O idoso Está com uma dor no estômago E está sendo infarto Outras vezes Está com falta de ar Não está nem com dor Está com falta de ar Vai ver se está infartando Aquele paciente Que chega lá no médico Faz os seus exames Você sabia que você já infartou? Pois é Pois é Então nós temos que ficar Muito atentos Nem sempre O diagnóstico de infarto É fácil Tem vezes que o paciente Ele só falta Falar Doutor Estou infartando Às vezes o paciente Fala para você Já sabe Aquela dor é muito clássica Mas muitas vezes Não é assim Muitas vezes A pessoa não vai ter Essa mesma queixa Às vezes vai sentir Só uma dormência no braço Vai ver se está infartando Então é muito importante Que na dúvida Da dor no peito Do infarto Faça exames Dê atenção Para essas dores Tem que dar atenção Mas será que é ansiedade? Pode ser Mas vamos excluir O infarto primeiro? Vamos ter certeza Que não é infarto? Exatamente Não custa Vamos lá Vamos ter certeza Vamos fazer os exames Beleza Tranquilo O coração está tranquilo Perfeito Daí vamos investigar Se é ansiedade Ou se é uma outra doença Vamos excluir Vamos ter certeza Que não é aquilo Que pode te matar É Então a gente tem que ter Muito cuidado Em relação a isso Avanços na cardiologia Doutor Você é um médico Bem jovem O que você pode falar Para a gente Dos avanços Porque a tecnologia Avançou praticamente Em todas as áreas Na área da cardiologia O que nós temos O que nós temos de novidade Abriendo o peito Pela hemodinâmica Olha Ele faz um acesso Diminuído O coração mais fraco Muitas vezes Esse paciente Não tinha medicamentos Que melhorassem Tanto a qualidade de vida dele Ou a sobrevida dele Hoje em dia Nós temos medicamentos Que as vezes o paciente Chega ali A função do coração A contratilidade Muito diminuída Né A função do coração Contratil muito baixa Sabe Que muito Antigamente Eles iriam colocar Esse paciente Na fila de transplante E já iam O médico já ia Falar para a família Que não ia ter mais jeito Que ia viver pouco tempo No máximo um ano Hoje em dia não Hoje em dia nós temos Pacientes assim Que vivem muitos anos Tudo com medicamento adequado Com medicamentos bons Bem modernizado Bem modernizado Bem modernizado Existem outros exames Igual angiotomografia De coronárias Que é um exame Igual do cateterismo Que vai mostrar A anatomia do coração Tanto por dentro Mas principalmente Como está a anatomia Dos vasos do coração Das coronárias Se tem alguma artéria Entupida Se tem alguma placa De gordura Ele consegue dar Uma noção muito boa Né Logicamente Que o padrão ouro Ainda É o cateterismo cardíaco Que joga o contraste Que você consegue ver Certinho Se os vasos Tem plaquinha de gordura Ali Está entupido É indispensável É indispensável Mas angiotomografia de coronária É uma excelente opção Para aquela pessoa Igual a sua mãe Que tem uma dúvida Tem uma dorzinha no peito Eu não sei o que é Mas ela não está passando mal Para ir no hospital Não chega tanto Você fala Poxa Acho que a minha mãe Poderia ir em uma clínica Ou em um laboratório Fazer um exame Só para fazer um check-up E eu já pego de volta Não precisa internar Porque ela tem essa dor Faz 10 anos Às vezes vai lá Faz essa angiotomografia de coronária Exame muito rápido 20 minutinhos ali Já vai embora Depois busca o laudo E já consegue ver a anatomia Da artéria do coração Já vê como é que está por dentro Sabe E já tem uma noção muito boa Não é tão preciso Igual o cateterismo cardíaco Mas para aquela pessoa Que igual a sua mãe Que só quer tirar uma dúvida Ou tem um fator de risco O testador faz muito tempo Que não é um quadro de urgência Pode lançar Pode e deve lançar a mão Por exemplo De exames como esse Verdade Da angiotomografia Outros exames magníficos Que já tem faz um bom tempo Mas que não deixam de ser Muito úteis Igual ecocardiograma Que é aquele ultrassom do coração Vai ver a força do coração Se o coração está relaxando ou não Vai ver a função das válvulas Se as válvulas cardíacas Estão funcionando bem Muito importante Muito importante Ainda mais no Brasil Que tem muita pessoa Que tem problema de sopro De válvula cardíaca Alterações assim Teste da esteira Teste ergométrico Importantíssimo Ele também é um rastreio Importante para infarto O mapa Que vai verificar A pressão arterial A variação da pressão arterial O router Que vai verificar Arritmia em 24 horas Se a pessoa tem arritmia ou não Muitas vezes aquela pessoa Que tem aquela arritmia intermitente Que não aparece o tempo inteiro Ela fala Poxa, meu coração é acelerado Doutor Daí ela vai no cardiologista O elétron está normal Poxa, mas estranho Eu estava pegando aqui O meu pulso E a minha frequência Estava alta Estava mais de 100 Batimentos por minuto Cheguei aqui no médico Que está 60 Que estranho, né Toda vez que eu vou no doutor Está normal Daí às vezes Esse aparelho O router Ele vai ficar verificando A arritmia da pessoa Durante 24 horas E vai flagrar Aquela arritmia Que dura pouco tempo Que não vai pegar No consultório do médico Então nós temos Um arsenal aí De exames E de tratamentos Que hoje em dia O paciente cardiopata Ele está muito bem assistido Se tiver uma equipe De cardiologia Um cardiologista Competente Atencioso E também exames A disposição Tratamento A disposição Um bom relacionamento Com o paciente E o paciente Está muito bem assistido Sem dúvidas Aqui no hospital O PECAM Para a gente encerrar O hospital Que está bem equipado Tudo certinho Graças a Deus Para atender Todas as pessoas Que precisarem Na sala Sim, estamos sim O hospital O PECAM Além da área Da cardiologia De todos os exames Que eu já comentei Com você Então o cateterismo Aqui funciona muito bem A hemodinâmica Tudo Nós temos também A cirurgia cardíaca Nós temos uma equipe De cirurgia cardíaca Também E é Uma equipe Excepcional Também Então nós temos Toda uma equipe Para assistir os pacientes Não apenas os pacientes Consultóricos Nós atendemos consultório Aqui no O PECAM Depois vamos deixar certinho Os contatos Mas os consultórios Mas atendemos também Pacientes internados E o O PECAM Tem um lado muito bom O O PECAM Tem uma equipe De infectologia De controle De infecção hospitalar Que atua muito bem Então a taxa de infecção hospitalar Aqui é muito bem controlada Sabe? Então aqui é um hospital Que o paciente Não tem aquele medo De vir aqui E falar Poxa, eu vou lá no O PECAM E vou ter infecção hospitalar Não Aqui é muito bem É muito bem organizado Em relação a isso Não apenas isso Mas várias outras coisas É um hospital muito organizado Então esse capricho Esse cuidado Que o hospital tem De uma forma geral Com tudo Faz com que o paciente Sinta muito confortável Aqui no O PECAM Então o paciente Que precisa ser atendido Internado Ou atendido no consultório Ele fica muito tranquilo Porque ele sabe Que ele vai ser atendido Num local de muita qualidade Verdade Então pra gente encerrar Deixe todos os contatos necessários E se tiver algum Se tiver um Instagram Alguma coisa Pra deixar aí também Pro pessoal Saber um pouquinho Do Dr. Matheus Fique à vontade Tá certo Você pode nos seguir Na página de Instagram Vai estar o meu nome lá Matheus Sem H Matheus Ribeiro Canamura Lá a gente coloca conteúdos A cada Dois dias A cada dia Conteúdos Sobre cardiologia Tirando dúvidas Dos pacientes Dos seguidores Falando sobre dicas Tanto de medicamentos Quanto exercícios Explicando Por que de algum medicamento Por que de outro É muito interessante Também vamos deixar Também O contato Do hospital Você pode ligar Através do O PECAM Mesmo o telefone Do hospital E procurar Uma Buscar uma consulta Conosco Que na cardiologia Apesar de ser um hospital Nós temos consultórios Aqui Atendemos Normalmente Regularmente Nos consultórios Dentro do O PECAM Mesmo Aqui no quarto andar Ótimo Muito obrigada Prazer é todo meu Tamires Que Jesus te abençoe Seja bem-vindo Amém Muito obrigado Muito obrigado A disposição Sempre Prazer é nosso E eu vou ficando por aqui Com o doutor Matheus Deixando um beijo Um abraço Grande pra vocês A qualquer momento Eu volto Com mais novidades Que eu adoro as novidades Até mais gente Tchau, tchau